Fala, fala pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal, sejam todos muito bem-vindos. Se você já é novo ou é novato aqui nesse canal, já se inscreve, já deixa o seu like para esse vídeo ser compartilhado para mais gente e, claro, não se esqueça de ativar o sininho de notificação para você não perder os próximos conteúdos aqui que eu vou passar relacionado aqui ao mundo de criptomoedas, bolsa de valores e tudo o mercado financeiro em si, beleza? Pessoal, hoje é o seguinte, a gente vai falar um pouco nesse vídeo sobre a Shiba Inu. Esse vídeo é focado aqui para os investidores de Shiba Inu, tanto pessoas que já entraram no projeto e que ainda não entraram tão de fora, observaram toda essa alta e estão com dúvidas se entra agora ou não entra, tá? Então esse vídeo aqui vai ser focado em relação à desvalorização da Shiba, se está na hora de segurar as criptomoedas, se está na hora de entrar novamente no projeto ou se não, se está na hora de abandonar tudo, sair do barco que agora vem só correção. É isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Claro, sempre vamos fazer aqui análise gráfica do projeto, ver em quais regiões ele pode buscar futuramente. Mas antes de começar o vídeo aqui, pessoal, para falar da Shiba Inu, vou deixar um convite aqui, um recado especial para você. Não se esqueça de escrever lá no nosso grupo do Telegram, onde eu vou estar compartilhando brevemente com vocês ali sinais de entrada para vocês que gostam de operar no mercado futuro, beleza, pessoal? E também vou estar passando várias e várias informações ali relacionadas a criptomoedas novas, a informações relevantes do mercado, tá? Estou dando um tempo maior ali para a galera começar a entrar ali, mas assim que atingir o limite legal de pessoas ali, eu já vou começar a passar essas informações para você, beleza? O link está aqui na descrição, se inscreva e agora sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Shiba Inu que nos últimos meses veio tendo uma grande alta constante aí no mercado, tá, pessoal? Realmente colocando uma certa grana no bolso da galera aí, tá? Não o que está planejado para ela, provavelmente bater 50 centavos de dólares, 1 centavo de dólar, não chegou a esse ponto. Porém, o que ela subiu, deu para colocar uma graninha significativa no bolso da galera e alguns ficaram até milionários, tá? Mas o assunto hoje é o seguinte, será que agora acabou? A Shiba Inu vai só derreter, como ela está fazendo aqui, ó, após sua alta aí, como é normal, teve uma grande correção e agora está formando aqui um canal de baixa. A gente vai fazer agora uma análise gráfica, tá, pessoal? Vamos lá, vamos pegar primeiro aqui uma linha horizontal, certo? E vamos colocar aqui. Vamos lá, beleza. Então, temos aqui um canal, tá, pessoal? O que é um canal? O canal é uma região que o gráfico tende a ficar brigando em um determinado momento ali que ele vai se movimentando, tá? Então, a Shiba Inu teve sua subida, certo? Teve sua subida aqui, depois iniciou uma correção, tá? E agora ela está lateralizada aqui nesse canal. Repare que ela já bateu uma, já bateu duas, três, quatro, cinco e ela está brigando dentro desse canal aqui, tá? Então, a gente tem duas opções agora aqui, pessoal. Assim que esse canal de lateralização for rompido, tem duas opções. Ou a Shiba Inu vai romper para baixo e buscar alvos ainda menores, tá? Ou ela vai romper aqui para cima. E se ela romper para cima, ela pode sim retornar aí uma nova tendência de alta, tá? Assim como ela teve anteriormente, se ela romper esse canal para cima, certo? Se as velas diárias aqui, ó, estamos no gráfico diário. Se as velas diárias aqui romperam esse canal e ela fechar uma vela aqui positiva, certo? Indicando o rompimento do canal, a gente pode sim ter provavelmente uma nova tendência de alta aí se formando. Agora, caso a Shiba Inu venha romper para baixo esse canal aqui, ela vem buscar alvos menores, tá? Que pode ser aqui, ó, certo? Nesse topo aqui que ela fez anteriormente. E sempre pense basear, pessoal, em relação a isso. Eu utilizo uma ferramenta muito comum, tá? No meio aí de análise gráfica, de análise técnica. E sempre pense basear, pessoal, onde o gráfico pode ir buscar, certo? Após uma grande subida ou após uma grande correção. A gente sempre utiliza aqui, ó, uma ferramenta muito conhecida no âmbito de análise gráfica. Que é o quê? A retração de Fibonacci. Então a gente pega a retração de Fibonacci e pega aqui do fundo mais baixo. Lá para o topo mais alto que a Shiba Inu fez. Vou até botar de cor branca aqui para vocês visualizar melhor, tá? A gente consegue ver aqui as retrações de Fibonacci, tá? E a Shiba Inu, pessoal, já veio buscar aqui o 50%, rompeu. Já veio trocar aqui no 61.8. Chegou a romper brevemente, mas depois retornou, tá? Então ela está testando aí a 61.8. Se ela romper esse canal aqui, como eu marquei para vocês, ó, para baixo. Ela vem buscar a retração aqui da Fibonacci, tá? De 0.786, beleza, pessoal? Então você já sabe aonde a Shiba Inu vai vir após ela romper, se romper para baixo aqui, tá? Caso ela rompa ainda mais, continua caindo, ela vem buscar aqui as extremidades da retração de Fibonacci. Que é basicamente quase na sua estaca 0 ali, tá? Nos fundos, dos fundos, dos fundos. Então basicamente isso que pode acontecer. Caso ela feche aqui uma vela positiva, né? E fora daqui do canal, ela pode sim estar tendo uma nova tendência de alta, certo? Agora em relação ao quê? Pessoas que compraram aqui no topo, tá? Eu sei que acontece muito. Explodiu a notícia aí que a Shiba Inu valorizou. Quer deixar muita gente milionária e tal, 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 como sempre acontece. Muita gente provavelmente deve ter comprado aqui no topo. E claro, tá vendo aí seu capital desvalorizar. Tem duas opções para essas pessoas, tá? Se você é um invertidor que entrou com todo o seu capital ali no topo, eu já não vou nem falar nada para você, certo? Porque você nem deveria ter feito isso, entrar com todo o capital ali. Agora você que pegou uma porcentagem, colocou ali, comprou no topo, estava esperando provavelmente ela baixar, né? Para comprar mais. Esse é o seu momento, certo? Você pode estar fazendo um preço médio. O que é um preço médio? O preço médio é basicamente isso aqui, ó pessoal. O gráfico vem subindo, dá a sua explosão. Inicia ali o movimento de correção e vamos dar o exemplo que você comprou aqui no topo, tá? Já fez uma coisa que não deveria ser feita, porém entrou só com uma porcentagem. Comprou aqui no topo, tá? O gráfico caiu, você espera de fazer uma lateralização como está acontecendo agora, tá? Ou parar aí o movimento de retração de Fibonacci, qualquer outra ferramenta técnica que você esteja utilizando. Você faz o que? Você compra novamente, certo? Então o gráfico cai e você compra novamente. Se ele cair ainda mais, certo? Se ele vir buscar pontos ainda mais baixos, é uma nova oportunidade para você comprar ainda mais. Você vai fazendo um preço médio. Quando o gráfico começar a subir, ele vem pegando todas as posições novamente, tá? E subindo ainda mais. Então é isso, basicamente, fazer um preço médio. Comprou lá no topo, que não deveria acontecer como eu disse, certo? Porém entrou fracionado, espera o gráfico cai de novo, compra mais, caiu mais um pouco, compra de novo. E vai fazendo assim até você alocar um capital que você acha que é o aconselhável ali no seu gerenciamento, tá? E aí quando o preço retornar, se retornar, claro, né? Você vai tendo lucro de todas as posições. Então basicamente é aí que é fazer um preço médio, tá? E falando um pouco brevemente aqui sobre a análise fundamentalista, tivemos aí movimentações grandes nas últimas duas semanas, tá? Que foram duas baleias aí, uma entrando, comprando aí na sua carteira, mais de 41 milhões de dólares em Shiba, certo? Uma baleia grande aí que comprou 41 milhões em Shiba, certo? E isso, obviamente, faz o mercado aí se movimentar positivamente, certo? Segura um pouco o preço ali, né? E faz o preço não cair totalmente, tá? Mas muitas pessoas vão falar o quê? Ah, mas essas baleias aí estão comprando, em qualquer momento que elas quiserem vender, pô, acaba ali. É, destrói o mercado. Pelo um lado, é... Vocês estão certos que as baleias mandam o dito gráfico e por outro não, tá? Por que não? Porque se um cara entra aí com 45 milhões, 100 milhões de dólares em uma moeda meme, ele deve ter sim alguma informação relevante, tá? Ele deve ali ter uma informação privilegiada de um ativo e deve acreditar bastante no ativo aí, tá? E mesmo que seja uma pouca valorização, ele vai querer lucrar, certo? Ah, então é isso, pessoal. O que eu tenho que falar sobre aqui é a Shiba Inu. Ah, pra você que comprou, já vendeu, me fala aqui nos comentários, certo? É isso, pessoal. Tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo.